Caniçal Viemos da mandalã Pra animar o arreial Ela é uma santa, ela é uma rainha Vamos buscá-la, aquela cabelinha Ela é uma santa, ela é uma rainha Vamos buscá-la como é nossa ventinha O Senhor Padre Pereira Pela igreja lutou A outra é tão velhinha Do tempo do meu avô A outra é tão velhinha Do tempo do meu avô Ela é uma santa, ela é uma rainha Vamos buscá-la, aquela cabelinha Ela é uma santa, ela é uma rainha Vamos buscá-la como é nossa ventinha As turistas em nova igreja Estou viradas pro mar Pra assinar aos pescadores Quando vão a naviar Ela é uma santa, ela é uma rainha Ela é uma santa, ela é uma rainha O meu pai é pescador Ela é uma santa, ela é uma santa, ela é uma rainha Vamos buscá-la Vamos buscá-la como é nossa ventinha Ela é uma santa, ela é uma rainha Uma santa, ela é uma santa, ela é uma santa Uma santa, ela é uma santa, ela é uma santa Uma santa, ela é uma santa